Na manhã do dia 13 de julho de 2011, no aeroporto dos Guararapes, em Recife, foi dado embarque no voo 4896 entre Recife e Mossoró, com escala em Natal, da Nordeste Aviação Regional Linhas Aéreas, conhecida como NOAR. Quatro minutos depois, ocorreu choque com o solo por perda de controle da aeronave. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Está chegando a época de presentear e também viajar. E tem um produto que se encaixa perfeitamente nesses dois aspectos, a camisa Tech T-Shirt da Insider. E já que é dica de presente, tem underwear feminina também. A Tech T-Shirt não precisa passar, por isso é a minha companheira inseparável na mala de viagem. O tecido é antibacteriano, respirável e feito para durar. E tem manga longa também. E na loja da Insider tem a opção de embalagem para presente, bem, bem lindo. Use o cupom LITO12 e tenha desconto de 12% em toda a loja da Insider. O link está aí na descrição. Muita gente pediu esse vídeo sobre o acidente da NOAR, mas nem sempre é fácil contar determinadas histórias. A nossa história sempre se baseia nos relatórios finais de acidentes publicados pelo CENIPA, que são informações factuais e análises profundas e técnicas que buscam trazer um entendimento de fatores que contribuíram para que um acidente acontecesse. E ao mesmo tempo, eles mostram melhorias para prevenir que esses acidentes venham a ocorrer no futuro. O meu trabalho aqui é deixar a linguagem desses relatórios acessível para que todos possam entender a anatomia de um acidente. E muitas vezes, até familiares que perderam os entes queridos, como é o caso do Enderson que perdeu o irmão nesse acidente. Não é fácil. Mas assim como o CENIPA não busca culpados, aqui no canal eu também sigo a mesma linha. O do entendimento e da mudança de cultura para termos uma aviação cada vez mais segura. A NOAR havia sido fundada em Caruaru, no Pernambuco, no ano de 2009, com o objetivo de ligar os municípios do interior aos grandes centros do nordeste do Brasil. E na ocasião, contava com uma frota de apenas duas aeronaves. O avião que faria o voo 4896 era um Letty 410, que é uma aeronave bimotor de asa alta, fabricada pela empresa Letty Kunovic, da República Tcheca. Desenvolvido lá na década de 60, e que fez o seu primeiro voo em abril de 1969. Depois de um período de certificação, a produção do aparelho teve início em 1971, e continua sendo fabricado até hoje. A aeronave do voo 4896 tinha o prefixo Papa Romeo November Oscar Bravo, fabricado em 2010. Esse avião foi a segunda recebida pela NOAR, de uma encomenda total de quatro, lá no início de 2010. De acordo com o registro do gravador de voz da cabine, que é o CVR em inglês, o piloto que tinha quase mil horas de voo no Letty 410 comentou durante o briefing de decolagem, que é um briefing obrigatório que é sempre feito antes de cada decolagem, que ele iria raciocinar com a possibilidade de pousar na pista se houvesse uma pane após a V1, com pista suficiente à frente e trem de pouso ainda não recolhido. A V1 é a velocidade de decisão onde se define se o voo prossegue ou é abortado. Após a V1, o voo tem de prosseguir sob pena de não conseguir mais parar no espaço remanescente de pista. O piloto comentou ainda que se a pane ocorresse após a V1 e com o trem de pouso recolhido, ele prosseguiria no voo, ficando a cargo do copiloto o monitoramento dos instrumentos e o complemento dos procedimentos de emergência após os 400 pés de altura. Isso dá aproximadamente 121 metros. E informou que neste caso faria curva para o lado do motor bom. Essa informação de só tratar a pane após os 400 pés, fica bem clara o aprendizado que ocorreu após o acidente com o Fokker sem datant. Vocês podem ver neste episódio aqui. Esse negócio também de fazer a curva para o lado do motor bom, é porque em aeronaves bimotoras proporcionadas por hélice, o ideal é sempre fazer curva para o lado do motor que está funcionando. Porque baixar a asa para o lado em que o motor está parado e causando arrasto, diminui um pouco mais as margens operacionais de segurança. Além disso, o sentido de rotação das pás da hélice induz um componente lateral no escoamento do ar, que atinge o estabilizador vertical. E dependendo de qual motor sofre a pane, esta força causada pela hélice pode auxiliar ou prejudicar o controle direcional da aeronave. No caso do Letty 410, o motor esquerdo é considerado um motor crítico, em que a perda deste motor dificulta a operação. Por esse motivo, todos os cálculos de performance do manual do fabricante são feitos considerando-se a perda justamente deste motor durante a decolagem. No episódio 5, que está aqui, eu faço um relato sobre conjugado de reviramento de torque, que exemplifica um pouco mais essas características de voo assimétrico. Às 6h50 da manhã, a aeronave decolou da pista 18 de Recife com destino ao aeroporto Augusto Severo em Natal. Durante a decolagem, três segundos após o piloto ter solicitado o recolhimento do trem de pouso, aconteceu uma mudança significativa no ruído dos motores. O piloto pediu o recolhimento de trem de pouso mais três vezes depois dessa primeira, e o copiloto não atendeu o pedido. Somente cerca de 50 segundos depois, quando o piloto pediu pela quarta vez a que o trem de pouso foi recolhido. Os pilotos confirmaram então que o motor do lado esquerdo havia falhado, justamente o motor crítico. O copiloto pediu três vezes para o piloto abortar a decolagem, dizendo que a aeronave havia perdido potência. O piloto prosseguiu, comentando que não havia mais espaço suficiente na pista para interromper a decolagem e parar o avião com segurança. Em seguida, o piloto pediu ao copiloto para solicitar o pouso na pista 30, repetindo esse pedido por duas vezes. O aeroporto de Recife tem duas pistas, uma é 18 e a outra é 36. Na verdade, ele queria dizer que retornaria no sentido inverso de pouso, ou seja, no sentido contrário do que ele decolou. O copiloto, entretanto, informou corretamente para a torre que a aeronave prosseguiria para o pouso na pista 36. Logo depois dessa comunicação, o copiloto pediu ao piloto para baixar o nariz da aeronave. Em resposta, ele pediu calma ao copiloto e disse Eu sei, estamos a 400 pés. Vamos voar. Em seguida, se ouviu mais uma mudança significativa no ruído da aeronave, quando o piloto solicitou ao copiloto que embandeirasse as hélices do motor esquerdo, porque o sistema de embandeiramento automático não entrou. Embandeiramento é quando se modifica o ângulo da hélice de um avião para que ela fique numa posição que cause a menor resistência ao ar possível durante o voo. É como você pegar sua mão e colocar do lado de fora da janela do carro e ela vai sofrer uma força. E quando você faz assim, a força é bem menor. Então as hélices vão para esse sentido. O piloto pediu para o copiloto Fala para a torre! E parou aí. E o copiloto questionou o que deveria ser falado. E o piloto disse Fala que a gente está em emergência. O copiloto falou com a torre e respondeu ao piloto Estamos em emergência. Está autorizado o pouso na 36. Vamos! Em seguida, por várias vezes, soaram os alarmes Don't sink! Don't sink! Too low terrain! Que vem do GPWS. O don't sink é Não afunde o avião, não abaixe muito o nariz e o too low terrain é porque existe terreno muito próximo. Se passavam dois minutos desde a decolagem E a situação estava ficando tão complicada Que o piloto solicitou de novo O embandeiramento das pás da hélice do motor esquerdo E o copiloto respondeu que já tinha feito isso Em seguida, o copiloto pediu ao piloto Para fazer uma curva Para retornar para o aeroporto de Recife Então o piloto respondeu que já estava fazendo a curva O avião estava executando uma curva para a direita Três minutos depois da decolagem Soou o alarme de stall Stall é um alarme que soa Quando se está chegando próximo da velocidade de perda de sustentação de uma aeronave O copiloto disse Baixa o nariz! Em seguida, ocorreram novamente os alarmes Don't sink! Too low terrain! O copiloto anunciou 120 pés! Seguido do alarme de stall 120 pés são cerca de 37 metros de altura O copiloto pediu para o piloto Para acelerar o motor Que estava funcionando E o piloto respondeu que já estava tudo Depois o copiloto pediu ao piloto Novamente Para não segurar muito o nariz para cima Para não estolar Em seguida, ele pergunta para o piloto Se eles iriam pousar na praia O piloto respondeu de maneira firme que não O copiloto insistiu Dizendo ao piloto Que eles estavam a 120 pés somente E não havia altura suficiente Para chegar até a pista Sugerindo que pousassem em uma faixa de areia na praia O piloto respondeu que não iria pousar na praia E informou que eles iriam pousar no campo O copiloto então Entrou em contato com a torre E disse que iriam efetuar um pouso de emergência na areia Em seguida, soou o alarme de stall novamente O piloto novamente disse Que eles não iriam pousar na areia Então o copiloto respondeu Que eles iriam cair em cima dos prédios A partir desse momento O alarme de stall permaneceu soando Por 19 segundos Intercalados pelos alarmes de Don't Sink e Too Low Terrain O copiloto pediu para pousar na praia Por favor E o piloto respondeu de forma rude Que não iria pousar na praia Em seguida, o copiloto insistiu com o piloto Dizendo que não havia condições de chegar até a pista E este respondeu Tá ok, deixa comigo E então o copiloto comentou por duas vezes Que eles estavam estolando Perdendo sustentação E ocorreu o encerramento da gravação No cockpit voice recorder O Papa Romeo November Oscar Bravo caiu num terreno vazio Perto da praia A 1.740 metros da cabeceira da pista E pegou fogo em seguida Assim que houvesse sobreviventes Esse não foi o primeiro acidente Acontecido com esse modelo de aeronave no Brasil No dia 31 de março de 2006 O Let 410 Prefixo Papatango Fox Sierra Eco Estava fazendo o voo da Team Linhas Aéreas E colidiu com o pico da Pedra Bonita No estado do Rio de Janeiro Causando a morte de todos seus 19 ocupantes Em relação ao acidente da Noir De imediato A investigação do CENIPA Chegou lá para averiguar As causas do acidente E uma das primeiras linhas de investigação Recaiu sobre o motivo Que levou o motor esquerdo a estar desligado Analisando os restos do motor Depois da queda Foi identificado que a palheta da posição 27 da turbina Rompeu-se na região da haste Resultando em danos secundários significativos Para o conjunto restante de palhetas O motor esquerdo Havia sido fabricado em janeiro de 2010 E a última inspeção Tinha sido realizada Nas instalações da Noir em Recife Em meados de 2011 Por técnicos da própria GE Aviation Tcheca Esse motor voou pouco mais de 21 horas Depois dessa última inspeção E ainda não havia atingido As condições do programa De manutenção Que determinava a revisão geral Durante a execução desse serviço Os técnicos da GE Aviation Da República Tcheca Confirmaram que o disco rotor Da turbina removido desse motor Apresentava corrosão das palhetas Além dos limites Tinha sido feita a substituição desse componente Com base nos resultados Das análises realizadas pelo CENIPA Ficou determinado que a ruptura da palheta Que ocupava a posição 27 Foi causada por fadiga de alto ciclo Baixo nível de tensão Não foram observados defeitos Corrosão ou alterações microestruturais Que pudessem ter facilitado Essa iniciação do processo de fadiga O início dessa trinca O início dessa trinca ocorreu em uma região interna do material Logo abaixo da superfície Todo avião bimotor dessa categoria É projetado para conseguir decolar Mesmo com a perda do motor crítico Por que que isso não aconteceu com esse LED 410? Diversos motivos fizeram com que o avião Tivesse a sua razão de subida diminuída E a tentativa em subir até 400 pés Fez com que houvesse perda de energia E de velocidade Até para manter o voo nivelado Porque existe uma velocidade mínima de controle Quando se está monomotor também E a maioria dos motivos que levaram a isso Vieram da própria operação do avião E também da empresa Contando com a assessoria de um profissional ligado a TIM Linhas Aéreas Que já era um operador Que possuía experiência no LED 410 O início da criação da NOAR Foi feito usando como referência O modelo desse antigo operador Que era, né? Tinha mais experiência E a TIM também ficou responsável Pela formação teórica e prática Dos primeiros pilotos contratados pela NOAR Entre os quais se encontrava o piloto do voo De acordo com o CENIPA Não foram encontradas evidências De que tenha sido realizado Treinamento de falha do motor na decolagem Depois da V1 Com todos esses pilotos A formação e treinamento Da segunda turma de pilotos da empresa Contratados posteriormente Ficou a cargo Destes comandantes da primeira turma E nesse grupo, né? Nessa segunda turma Estava incluído o copiloto desse voo Então a gente tinha essa situação De pessoal com treinamento incompleto Treinando mais pessoas de maneira incompleta Mas ainda havia outras inconsistências Além do treinamento A documentação de suporte Traduzida pelo fabricante da aeronave Do tcheco para a língua inglesa Também tinha problemas E não favorecia a operação Tinha textos confusos Diferenças Nem o mesmo conteúdo Em documentos diferentes Erros de tradução E as publicações técnicas Eram de difícil entendimento E podiam representar um risco à operação Essas divergências encontradas Entre os procedimentos Para a falha do motor na decolagem Que eram apresentadas pelo checklist E as que eram apresentadas Pelo manual de voo da aeronave Podem até ter contribuído Para a ocorrência desse acidente Para esse procedimento Existe uma nota Tanto no checklist Quanto no AFM Que é esse manual do avião Dizendo que alguns itens São críticos E requerem ações imediatas Só que o checklist Lista três itens críticos Enquanto o manual do avião Diz que são sete itens críticos E é inconcebível Que haja uma diferença Entre esses dois documentos Mas havia O checklist era para ser lido A partir de 400 pés Mas era necessário Desligar um sistema Chamado ABC Que é o Auto Bank Control Ou Controle Automático de Inclinação Em 200 pés E não era um item de memória Pelo checklist Já no AFM Esse mesmo item Aparece como sendo de memória O que é o correto Imagine uma instrução Dizendo para você Colocar a meia Depois que você já calçou o sapato É mais ou menos isso Gente Itens de memória São procedimentos Que porque são críticos Os pilotos devem saber De cor Não precisando consultar Nenhuma documentação Para executá-lo Esse controle automático De inclinação Esse ABC Ele tem a finalidade De amenizar a tendência De rolamento da aeronave No caso de uma falha de motor Durante uma aproximação Ou decolagem Ele consiste De duas superfícies Independentes Localizadas na frente De cada aileron Que se levanta na asa Oposta ao motor que falhou E o acionamento do ABC Que deveria ter sido desligado Também foi uma causa Na diminuição Na razão de subida Depois da decolagem de Recife Porque ele é uma superfície Que está causando arrasto E você só tem o motor funcionando E essa falha de motor Na decolagem Ocorreu logo depois Do primeiro pedido Do piloto Para o recolhimento Do trem de pouso Foi logo depois Que o avião saiu do chão Assim é possível Que a atenção Do copiloto Tenha sido atraída Para a possibilidade De retorno Para a pista Em função dessa pânico Porque esse procedimento Apesar de Parecer absurdo Ele tinha sido Briefado O piloto falou isso Talvez isso explique O motivo Do trem de pouso Não ter sido recolhido Da primeira vez Que o piloto pediu Porque na visão Do copiloto Ainda haveria Uma chance De pousar naquela pista Além do trem de pouso Não recolhido O compensador do leme Não foi utilizado E os flaps Não foram recolhidos Durante todo o voo O que também contribuiu Na diminuição Da razão de subida E na performance Da aeronave Se eles tivessem tido Um treinamento melhor Nessa questão Eles saberiam A posição do flap E tudo mais Que melhoraria A performance do avião Para voltar para o pouso E ainda tem mais um agravante No voo do acidente O peso máximo De decolagem Fornecido pelo software Da empresa Permitiu que o avião Estivesse com 170 kg A mais Do que o peso máximo Obtido a partir Da documentação De performance Emitida pelo fabricante Lembrando que No processo de certificação É garantido Que a aeronave Vai prosseguir voando Vai prosseguir voando Com o peso máximo De decolagem Acima do peso máximo Não há garantias Depois da chegada Da primeira aeronave Da Noir Que era a mais nova Os pilotos formados Na TIM Passaram por um treinamento Das diferenças Entre esta E a aeronave Na qual tiveram Sua formação inicial E nesse treinamento Foi simulada A falha de motor Durante a decolagem Mas logo após Os 400 pés de altura E nesse treinamento Era feita uma curva Para o retorno Contrariando o procedimento Recomendado pelo fabricante Que não é retornar É subir até 1500 pés Só que esse treinamento Era dado sem passageiros E sem carga Com avião leve E a manobra executada Sem problemas Então isso tudo Poderia explicar A decisão dos pilotos A optar pela curva Para a direita Visando regressar Para o aeródromo A partir de 400 pés Sem considerar a possibilidade De continuar subindo Até alcançar Uma altura mais confortável Que era os 1500 pés Do manual do fabricante Para prosseguir Em condição monomotor Para o pouso Lembrando que a aeronave Também não estava configurada Para a situação Que se apresentava Acredita-se que Depois da curva à direita O piloto iniciou Uma curva à esquerda Por ver que não conseguiria Mais se alinhar Com a pista Outra razão Poderia ter sido As edificações existentes Na direção Na qual o avião voava Uma vez que ele havia Perdido altura Durante a curva Uma curva para o lado Do motor inoperante Como a gente já viu Por si só Não é recomendável Sob o ponto de vista Da eficiência do voo assimétrico Uma vez que é o lado Para o qual o motor Que está operando Faz o avião virar naturalmente E é por essa razão Que existe uma cultura Entre os pilotos Que enfatiza a necessidade De se fazer somente curvas Para o lado do motor Que está bom Motor operacional Como consequência Nos treinamentos de voo Monomotor Muitas vezes Não é treinada a curva Para o lado do motor ruim Inoperante Senipa também descreveu Que os anos de experiência Do piloto Podem ter contribuído Para que ele adquirisse Um excesso de confiança Em si próprio O que pode ter conduzido A diminuição Da capacidade De análise crítica Da situação Em que ele se encontrava Como consequência A persistência Em realizar o pouso Lá no campo E não na faixa de areia Apesar da degradação Da performance do avião Por outro lado O copiloto mostrou Estar consciente Da situação De emergência do voo Ele tinha a percepção Da perda de altitude Da perda de velocidade Da aeronave Bem como da impossibilidade De retornar à pista E ele tentou insistentemente Convencer o piloto A efetuar um pouso De emergência Na praia O pouso na praia Também oferecia riscos Porque a faixa de areia Disponível Era estreita E cheia de pedras O pouso na água Talvez tivesse sido A melhor alternativa Naquele momento De qualquer maneira Ficou evidente Que a integração Entre os membros Da tripulação Ficou comprometida O CRM Não foi colocado Em prática Com a presença De ideias contrárias Quanto as ações A serem executadas E a postura incisiva Do comandante Interferindo na escolha Da melhor alternativa Para a realização Do pouso Com segurança No momento final Ocorreu o stall Na asa esquerda Primeiro Porque a asa direita Tinha o escoamento De ar da hélice Gerando mais sustentação Naquela asa Isso gerou Um incontrolável rolamento Para a esquerda Levando a perda de controle E posterior colisão Contra o solo Depois desse acidente A Noir Teve os seus voos Suspensos E a concessão De operação Foi caçada Em novembro De 2014 Existem diversas Recomendações De melhorias Emitidas pelo Senipa Tanto para o fabricante Da aeronave Cometeu essa barbaridade Com os manuais Quanto para a GE Aviation Que é a fabricante Do motor Além da própria ANAC Para outros operadores Do modelo Talvez essas inconsistências Nos manuais Tenham levado a ocorrência De outros acidentes Com o LED Eu deixo o link Do relatório final Na descrição Do vídeo 2.200 Turboletes Já foram construídos E 118 Já foram perdidos Em acidentes fatais Isso é quase 10% Do que foram construídos Não significa Que o aparelho Em si Seja inseguro Mas pode significar Que uma aderência Mais restrita Aos procedimentos É necessária Eu espero ter ajudado Um pouco Na compreensão Desse triste acidente Que aconteceu Nanoar em 2011 Então Deixe o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Se puder Contribua Apoiando o canal Por apenas R$ 2,99 Ao mês Um grande abraço E até o próximo voo